Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Aqui é Jefferson Lobato, com o curso completo de Python. E estou trazendo para vocês aí a continuação daquele nosso código, daquele nosso joguinho que a gente está digitando aqui em Python. Curso completo de Python. E estamos aí na fase de interface gráfica com TKinter, beleza? Ou Tinker, né? Tem gente que chama de Tinker. Quero te pedir aí para se inscrever, caso você seja novo aqui no canal. Se você quer saber como a gente chegou até aqui, pode assistir as aulas anteriores. Eu sempre deixo o link da aula anterior na descrição do vídeo. Mas aqui, esse vídeo faz parte de uma playlist. Então é só você consultar a playlist aí. Essa aula aqui, se não me engano, já é aula 58, 57, por aí. Já estamos quase na aula 60, ainda temos muitas aulas pela frente só do curso de Python. E depois nós vamos entrar em outro curso. Estou pensando aí o que eu vou fazer. Mas eu vou trazer mais conteúdo gratuito para vocês. Só que para continuar trazendo um conteúdo gratuito e trazer cada vez melhor, com mais qualidade, eu preciso do apoio de vocês aí. E uma parte desse apoio eu já falei, que é você se inscrever no canal, ativar o sininho. E a outra forma de você apoiar a gente aí, é através dos links na descrição, os links de cursos e livros. Caso você queira adquirir um livro ou um curso na área de programação, algum curso que esteja aí nos links aí da descrição, você vai estar ajudando o canal, se você adquirir pelo nosso link. Beleza? Então não deixe aí, mesmo que você já tenha visto e tal, é necessário que você veja pelo nosso link aí, os cursos aí que estão na descrição para você poder ajudar o canal. Então beleza pessoal, vamos voltar aqui para o que interessa, para a aula. Então aqui eu estou com o meu joguinho, eu sempre dou uma recapitulada para todo mundo lembrar. Esse joguinho é um joguinho simples, ele não tem colisões. O próximo programinha que nós vamos criar com o Python, depois que eu voltar para o livro curso intensivo de Python, que é o livro que eu utilizei como base na maior parte do curso, eu só parei o livro para poder entrar nessa fase aqui de TK Inter, nessa biblioteca TK Inter. O próximo projeto vai ser outro joguinho, e aí a gente vai entender como funciona a situação de colisão e etc. Nós vamos ter ali um joguinho onde vamos ter colisões de objetos ali dentro da tela, beleza? Joguinho simples também, uma coisa simples de se ver e tal, mas com certeza vai agregar muito conhecimento. Aqui, vamos lá. Aqui, se eu digitar 5, por exemplo, e jogar, ele diz que deu um erro, escolha para o ímpar e digite entre 0 e 10. Se eu escolher ímpar e jogar 5, ele vai jogar aqui 5, e o computador vai jogar 3, tá? E deu par, ele avisa aqui o que que deu, beleza. Agora eu escolhi par, beleza, deu ímpar, teoricamente eu teria perdido, tá? Se eu mudar o número aqui, ele vai mudar aqui também. Qual é o problema disso aqui? O que a gente precisa resolver aqui para finalizar, praticamente? Nós precisamos computar os pontos aqui do jogo, tá? Então, cada vez que alguém ganha aqui, deveria computar aqui 1 a 0, 2 a 0, 2 a 1 e por aí vai. Como fazer isso? Então, vamos lá. Eu estou com o meu código original aqui, aberto, para poder usar como referência, né? Que foi o que eu utilizei no primeiro dia, na primeira aula, quando eu mostrei para vocês o programa pronto, né? Que é esse aqui que está na área de trabalho, né? Já está aqui em formato exe, etc. Compilado. Então, esse programinha aqui, que está errado aqui, inclusive, é de 0 a 10 e não de 1 a 10. Eu tenho o código dele aqui, tá? E esse código, ele serve... Pode ver que está errado aqui também, né? Justamente que é de 0 a 10 e não de 1 a 10. Mas, beleza. Esse código, ele corresponde ao original, né? Que eu fiz ali bem rapidinho, mas... Fiz na correria, mas deu para a gente extrair bastante coisa aqui, né? Inclusive, fica o desafio para você poder tentar simplificar esse código depois de pronto, beleza? Então, vamos lá. Voltando aqui, né? Como que eu vou fazer para calcular aquilo ali, tá? Aqui no meu código original, eu só usei isso aqui, olha. Alguns ifs e elifs aqui, né? Bem simples, tá? Utilizei isso aqui. Beleza. E o que que seria isso? Vamos lá. Voltando aqui para a função, né? Para o método. Vou botar dentro do if, tá? Dentro do if que corresponde a esse else aqui. Ou seja, esse if aqui, depois que ele compara e vê se... Depois que ele vê as condições aqui e vê se o número foi entre 0 e 10, ele só vai executar isso se for entre 0 e 10. Então, beleza. Então, é dentro desse if que eu vou colocar. Peraí, deixa eu ver se a orientação está certinha. Beleza. Então, vamos lá. Vou fazer um if, tá? E o que que eu tenho que comparar aqui? Eu tenho que ver se a variável parímpa... Que variável é essa, né? A variável parímpa é a que recebe aqui o cálculo, né? De par ou ímpar, né? Entre o número que eu escolhi e o número que o robô escolheu. Eu tenho que ver se essa variável é igual a par. Se essa variável é igual a par e, ou seja, and, eu escolhi par, ou seja, o num... Num não, perdão. Cadê a variável? O nome da variável escolha, né? Escolha, né? A variável escolha também for par. Isso significa que eu pontuei, correto? Beleza. E como é que eu faço para pontuar? Eu tenho uma variável aqui, olha. Vou subir um pouco o código. Vocês vão lembrar aqui que no label do placar, eu botei duas variáveis, que é o placar 1 e o placar 2. Tá? Então, o placar 1 é o meu placar e o placar 2 é o do computador. É só eu acrescentar aqui valores a esses placares. Meu Deus. Beleza. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui. Espera aí, deixa eu identar direitinho. Eu tenho uma preocupação com o negócio de identação, porque, ainda mais no Python, qualquer coisinha dá erro, né? Então, vamos lá. Self.placar1 Recebe, placar, self.placar1, novamente, mais 1, tá? O que isso significa? Ele vai receber o que ele já tem, mais 1. Então, se ele tem 0, ele vai receber 0 mais 1, 1. Na próxima jogada, ele vai receber o que ele já tem. Se ele já tiver 1, ele vai receber mais 1, vai virar 2. E por aí vai, tá? Isso aqui, eu posso simplificar a escrita e deixar mais igual, que é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Você pode usar tanto daquele jeito, como, opa, mais igual a 1, tá? Se eu colocar self.placar1 mais igual a 1, é a mesma coisa que self.placar1 recebendo self.placar1 mais 1, beleza? E agora, eu vou copiar pra ir mais rápido, porque eu falo muito, né, cara? Mas eu acho importante algumas coisas, né? O que eu falo aqui, eu acho importante prestar atenção. Tem muito detalhe, às vezes, que a gente deixa passar. Tem gente que só faz tutorial, né, cara? Sai explicando só o passo a passo ali e não fala o que que é. Então, eu tento explicar o máximo possível ali dos detalhes pra você poder fixar aí no seu conhecimento os detalhes, né? Então, eu vou fazer aqui um ELIF, tá? Eu copiei e colei, mas digite, tá? Então, agora, segunda situação, né? Se par foi igual, se deu par e a minha escolha for par, então eu ganhei. Agora, se deu par e a minha escolha foi ímpar, e aí eu mudo aqui, ó, tá? Lembrando, tudo minúsculo, porque é assim que a função que nós criamos pra calcular para o ímpar traz pra gente, traz sempre em minúsculo, tá? Então, tem que ser minúsculo. Quem vai ganhar ponto vai ser o placar 2, certo? Vamos recapitular aqui. Então, se deu par e a escolha que eu fiz foi par, eu ganho um ponto. Se deu par e a escolha que eu fiz for ímpar, o computador ganha um ponto. E agora, o resto é a mesma coisa, só que com ímpar, certo? Então, eu vou copiar aqui, mas digite aí, tá? Só vou copiar pra ganhar tempo. Agora, é com ímpar. Se deu ímpar e minha escolha foi ímpar, então eu recebo um ponto. Se deu par e minha escolha for par, peraí, se deu ímpar e minha escolha for par, então a máquina recebe um ponto. Beleza? Beleza. Deixa eu ver o que eu botei mais aqui no código original, que eu vi que tinha mais um ELIF ali só pra... Ímpar, 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 beleza, ímpar. No final, acho que eu... Ah, tá. Isso aqui foi só pra garantir que daria par ou ímpar mesmo, né? Qualquer outro resultado diferente de par ou ímpar daria esse erro aqui. Mas isso aqui nunca vai acontecer, tá? Porque a nossa escolha ali do ReadyButton sempre vai dar par ou ímpar. E o nosso cálculo lá da função também sempre vai dar par ou ímpar. Então, não é necessário esse ELIF aqui, tá? Esse aqui não é necessário. Então, beleza. Isso aqui já consegue resolver o problema. Tá? Então, eu tenho aqui um IF, onde se der par e eu escolher par, eu ganho. Se der ímpar, ou melhor, se der par e eu escolher ímpar, a máquina ganha e vice-versa. Beleza. Vamos executar e vamos ver o que vai acontecer. Então, eu escolhi 5. Erro, porque eu não escolhi par ou ímpar, eu tenho que escolher. Agora, eu escolhi ímpar. Deu par. Mas não calculou aqui. Não calculou. Por quê? Vamos lá. Deixa eu verificar aqui pra ir mais rápido. Ah, claro, né? Não calculou, porque eu preciso mudar o label. Olha só o problema. Agora sim, eu lembrei o porquê. O porquê que eu tinha colocado vários labels aqui. Beleza? Agora fez sentido pra mim. Ai, ai. Tá bom. Eu vou ter que corrigir isso aqui, tá? O que que acontece? Esse valor aqui, essa variável, ela vai ter que entrar num label separado, tá? Pra eu poder mudar esse atributo. Beleza? Pra eu poder mudar esse atributo. Ou então, eu posso simplesmente copiar tudo aqui, né? Ó, eu já ia fazendo... Tá vendo? Eu já ia mudar o atributo, mas... Beleza. Opa. Deixa eu ver aqui. Beleza. Eu não preciso. É só eu copiar o texto todo. Não tem problema, não. Que dessa forma, ele vai atualizar... Ele vai atualizar tudo, inclusive a variável que acabou de ser atualizada. Certo? Então, por isso que eu tinha separado vários labels aqui, né? Quem tá acompanhando as aulas sabe que eu fiz na correria aqui e acabei separando em vários labels aquela parte ali do placar. Mas não é necessário, né? Acabou de vir aqui a ideia. E não é necessário. É só fazer isso aqui, ó. Self. Qual é o label mesmo do placar? Label. LB, né? LB. LB. Result. É isso aí. LB. Result. Deixa eu conferir. Não. Result é deu pá, deu ímpad. Deixa eu conferir aqui o nome do label. Cadê o placar? Cadê? LB2. Não tem nenhum nome específico. Por isso que é bom a gente colocar sempre o nome que tem a ver com o que a gente tá fazendo, tá? Se eu tivesse um programa... Se o programa fosse muito maior, agora eu não ia lembrar que LB2 é... Ia ter depois dificuldade até pra achar, né? Que LB2, na verdade, significa ali que... Que é o label do placar, né? O ideal seria eu colocar LB placar, por exemplo. Então, é LB2. E vou alterar o text. E o meu text vai ser aquela string lá do placar. O que que vai acontecer aqui? No minuto em que eu alterar esse text, tá? A variável foi alterada aqui, certo? Se a variável for alterada aqui, ela vai ser alterada aqui no nosso label também. Vamos verificar se isso vai dar certo. Deixa eu copiar e colar em todos eles. Opa! Beleza! Ele pulou a linha? Deixa eu botar tudo na mesma linha pra gente... Só pra gente não se embolar aqui. Mas é uma prática interessante a gente... Opa! É uma prática interessante, tá? A gente pular a linha aí pra deixar o código mais limpo possível, tá? Se não, fica tudo pra cá, pra direita. Aí tem que ficar correndo aqui a barra. Deixa eu pular a linha aqui, então. Deixa eu pular a linha aqui. Pronto. Aí perceba que ele botou uma barra aqui, ó. Uma contra barra, né? Pra indicar que pulou linha ali no... Na string. Beleza? O próprio Pai Charme fez isso pra gente. Tá, vamos verificar agora se vai dar certo. Vou escolher aqui ímpar. E vou jogar aqui 4. Deu par. Deu par e eu escolhi ímpar, né? Quem ganhou foi o computador. Um ponto pro computador. Agora eu quero 7. Vou jogar. Deu par. E como eu escolhi ímpar, né? O computador ganhou mais um ponto. Agora eu vou escolher par. Vamos ver se vai dar certo. Joguei 7 de novo. Deu par. Deu par. E agora eu ganhei um ponto. Aí, tá computando. 1, 2. Muito bacana, né? E escolhi 8. Agora deu ímpar. Beleza. Só que tem um problema aqui. Que, inclusive no original, eu não coloquei. Eu não fiz, né? Uma solução pra isso. Digamos que eu estou jogando, tal, pá. E aí, um colega meu, uma pessoa que tá comigo ali. Agora é minha vez de jogar. Tem que fechar o programa. E abrir novamente. Pra poder zerar. E se eu quiser, por exemplo, reiniciar. Zerar o programa inteiro aqui. Botar, né? Tudo do zero. Eu poderia criar um método, né? Um botão, né? Que me remetesse a um método. Que iria simplesmente colocar os valores originais. Dos meus labels e etc. Das minhas variáveis. Mas eu posso também utilizar um método pra reiniciar mesmo o programa, tá? Nesse caso aqui, eu posso fazer isso. Porque, como é só essa janela, né? E nada mais do que isso. Eu posso simplesmente fechar e abrir de novo. Só que eu posso deixar isso automático. De maneira que eu aperte um botão aqui e a janela reinicie, tá? Se eu estivesse tratando de um outro programa. Onde eu tivesse outras coisas rodando em background. E quisesse reiniciar só essa janela. Eu teria que pensar em outra solução, beleza? Tá, vamos lá. Vamos tentar fazer isso aí. Deixa eu ver quanto tempo de aula. 17 minutos. Acho que dá tempo. Se não der, eu vou cortar. Se ficar muito grande, eu corto a aula em duas, tá? E só um detalhe, né? Agora que eu finalizei aqui o clique no botão, o que eu vou fazer? Eu tenho que pegar essa função inteira aqui. Tudo isso aqui que eu coloquei aqui. Toda essa implementação. E se eu tiver que mudar futuramente alguma coisa aqui, eu tenho que mudar também lá na outra função. Por quê? É a mesma função. É a mesma coisa. Então, copiei. A diferença é que esse def jogar e o def jogador, né? A diferença é que um é no clique do mouse e o outro é no teclado, tá? Então, copiei aqui pra dentro de def jogadores. E agora, se eu executar aqui, ó, né? E, por exemplo, um set, escolher um par e der um enter. Opa, eu tirei o foco quando eu cliquei, né? Então, deixa eu... Com tab, né? O foco voltou pro botão jogar. Der um enter. Ele vai executar do mesmo jeito, beleza? Se eu clicar, ele executa do mesmo jeito. E as variáveis aqui também alteram, beleza? Então, até aí, beleza, tá? Então, vamos lá. Esse método aqui, pra não ficar muito embolado, eu vou fechar. Tá? Aquele nosso método calcular. Esse aqui é o original, o jogo para ímpar. Vou fechar também. Na verdade, tem um outro detalhe ali que eu abro depois, de novo. Eu vou tratar daquilo ali que eu vou falar, né? Que tá lá no código, lá, na próxima aula. Na aula de... Na aula pra poder compilar, né? Aqui eu tenho as minhas constantes. Vou deixar aberto, porque se eu quiser ver aqui alguma delas, né? Mas, em princípio, não. E aqui eu tenho um arquivo, tá? Eu peguei esse código. Não lembro agora se foi no... Se foi no... No Stack Overflow. Não lembro agora onde foi. Tá? Importante, tá? Você tá sempre buscando soluções aí. O Stack Overflow é um... É um site, inclusive, pra isso, né? Pra você buscar soluções aí de programação. É muito bom, tá? Então, eu estava precisando aí de uma função em Python que reiniciasse o programa. Fui lá, busquei e encontrei aqui esse método aqui, né? Essa forma de fazer isso aí, né? Então, aqui ele importa o módulo Sys e o módulo OS, que são módulos aí que já fazem parte aí do próprio Python, né? Módulos nativos do Python. Então, o Sys e o OS aí, eles vão trabalhar com comandos do sistema, beleza? Eles vão trabalhar com comandos do sistema, executar coisas do sistema. E o que ele tá fazendo aqui nada mais é do que... Quando eu chamar essa função, ele vai reiniciar, tá? Ele vai reiniciar o programa que chamou a função, beleza? Então, eu botei aqui no módulo separado, pra não misturar o nosso código aqui, tá? Pra gente não ficar perdido. Mas eu posso trazer pra cá, tá? Então, eu vou copiar daqui. Ó, é... A função aqui, o método, né? É Python. Aí, o Python recebe Sys.executable, tá? E aí, nós temos aqui também o OAS, né? Com outra função aqui, com o método aqui do executable. Ele tá dizendo aqui o que ele vai executar, né? Vai executar Python e tal, e etc. E isso aqui vai fazer com que reinicie o programa, tá? Então, é bem simples mesmo isso aqui, bem simples. É só questão de dar uma pesquisada que você encontra, tá? Deixa eu deixar ele aqui, mas eu vou só copiar, ao invés de recortar, tá? Deixa eu fechar. Beleza. Então, eu vou deixar essa função aqui mesmo, tá? Acima de todas ali. Não tem problema nenhum. E aí, quando eu quiser restartar, eu vou chamar ela. Só... Vou chamá-la, né? Só chamar a função pelo nome, como a gente já aprendeu. Beleza. E aqui, existe uma outra função, tá? Uma outra solução para uma caixinha de confirmação, por exemplo, né? Caso eu queira aqui... Vamos ver, vamos lá. É um módulo de... É um método, né? De tkinter.messagebox, tá aqui. Esse messagebox, ele vai abrir uma caixinha para mim. Uma caixinha de confirmação. Sabe aquelas caixinhas de alerta, essas coisas? Pois é, ele vai fazer isso, tá? Aqui, né? Aí você vai perguntar assim, pô, mas aqui você já não importou tudo de tkinter? Na verdade, aqui são todas as classes, né? Aqui é um método de tkinter.messagebox, ponto... Eu estou importando um método de tkinter.messagebox, ponto... Para não precisar ficar copiando tudo isso aqui, eu vou... Porque para eu chamar algum método daqui, eu teria que fazer tkinter.messagebox, ponto... E aí alguma coisa do método, né? Para eu poder chamar isso aqui com mais facilidade, eu vou chamar assim, ó. Import tkinter.messagebox as... Posso chamar de mbox, pronto. mbox, tk. Não, mbox só, tá bom. Beleza, vou deixar assim. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar... Eu vou criar um botão, tá? Eu vou criar um botão. Eu não tinha pensado nisso antes, por isso que... Vamos ver aqui onde que a gente vai fazer isso. É... Eu posso colocar do lado aqui do jogar, né? Ou eu posso colocar também do lado aqui do shinobi. Colocar do lado do shinobi, né? Shinobi está no... A batalha é shinobi. Eu posso colocar do lado aqui, não tem problema. Deixa eu botar aqui um side left no label, tá? E agora eu vou criar um botão aqui. Botão... Restart. Beleza. Vou criar o botão restart aqui, né? Bottom. Que vai estar dentro do fr1. Vai receber um text. Esse text vai ser... Restart. Restart. Vamos ver como é que ele ficou aqui, por enquanto, né? Opa! Ainda não empacotei, não vai aparecer. Selfie botão restart. Pack. Side left também, né? Ele deve ficar bem colado com o label. Então, a gente tem que corrigir isso aí. Ó, ficou bem colado. Deixa eu corrigir isso. Eu posso colocar, por exemplo... Um pad x aqui no label. Deixa eu ver aqui um pad x 15. Vamos ver o que vai acontecer. Separou um pouco. Vou botar aqui 20. Separou mais um pouco. Deixa eu botar 35. Acho que agora ficou bacana, né? Então, tem um botão aqui que se eu quiser restartar é só apertar. Tá pequeno, beleza. Sem problema nenhum. Deixa eu botar aqui uma fonte. Deixa eu ver uma fonte bacana aqui. Uma que eu ainda não tenho aqui, né? Deixa eu colocar... Ah, eu acho que a fonte 4... A fonte 4 fica bem. Vamos ver aqui. Fonte. Fonte 4. Deixa eu ver. Ficou bacana, né? Ficou bacana. Deixa eu botar aqui também um relief nele, né? Vou botar um relief. Rise it. Pronto, agora ficou muito bom. Beleza. E eu vou criar um método que é o método restart. Então, já vou botar logo aqui um command, chamando o self... Self reset. Pode ser. Self resetar. Beleza. Agora eu vou criar a função aqui. Ah, claro, né? Eu tenho que empacotar... Já empacotei o botão, né? Eu tenho que criar também para caso de... De evento do teclado, né? Eita. Então, self.boton restart.byte. E aqui eu vou passar a string com o return. E eu vou chamar aqui, então, self.restart2. Beleza. Restart não. Resetar. Resetar 2. Beleza. Deixa eu ver quanto tempo aqui. 27. Dá tempo, dá tempo. Vou deixar essa aula um pouco grande, desculpe, tá? Mas... Dá tempo. De repente, vai ficar um pouco menor. Pode ser que eu corte algumas coisinhas assim para ficar menor, né? Mas dá tempo. Então, eu vou criar esses métodos aqui, né? Resetar 1 e resetar 2. Que vai ser a mesma coisa, né? Então... E bem simples, né? Vai ser um método muito simples. Vou chegar aqui, olha. Def. Deixa eu ver aqui se está indentado da maneira certa. Beleza. Def. Resetar. E aí eu vou chamar aquele método que a gente criou aqui em cima. Que, na verdade, a gente não criou, né? Eu peguei na internet, que é o... Não, última forma, né? Nós vamos pegar primeiro aqui e vamos criar uma caixa de mensagem. Mensagem, ó. Vamos pegar uma caixa de mensagem. Vamos chamar essa caixa de mensagem da seguinte maneira. Eu botei como um Mbox, né? Mbox, é isso mesmo? Ó. Eu estou chamando o TKint.MessageBox de Mbox. Então, Mbox, ponto. E aí eu tenho aqui algumas opções, né? Ask, question. São caixas diferentes. Ask, ok, cancel. Ask, hetery, cancel. E por aí vai. Eu vou usar essa aqui mesmo. Ask, question. Tá? Ela pede um título, o nome e talvez algumas opções ali. Que eu não vou utilizar nenhuma opção, tá? Eu nem verifiquei, mas pode ser que tenha opções aí como cor de fundo, essas coisas assim. Mas eu não vou utilizar nada disso não, tá? Só confirmação mesmo. Então, vamos lá. Deseja, passa como String, lógico, né? Deseja resetar, não, reiniciar, em português, né? E o próximo argumento é a mensagem. Opa, peraí. Aqui seria o título, né? Então, é... Título restart. E a mensagem deseja reiniciar. Beleza. As opções aqui, eu não verifiquei se tem opções. Vamos testar aqui um background. Vamos ver se tem background aqui. Background cinza 1. Tá. Vamos testar isso aqui. Deixa eu só criar aqui a outra função. Def resetar 2. Self event. Tá. É a mesma coisa, só que... Só que por enquanto eu vou botar um pass pra não dar erro. Deixa eu só executar pra ver o que vai acontecer. Ó. Quando eu clicar, ele deu um erro aqui. É porque provavelmente não tem ali aquele background cinza, né? Então, vou tirar isso daqui. Mas tudo é questão de dar uma pesquisada, tá? Se você quiser alterar alguma coisa. Vamos ver agora o que vai acontecer. Ó. Ele me traz uma janelinha, deseja reiniciar. E aí eu respondo sim ou não. A questão é que não vai acontecer nada, né? Porque ele não tá fazendo nada além de perguntar e eu vou responder. Ele me responde... Quando ele me responde, né? Ele traz yes ou no. Tá. Ele traz yes ou no. Então, eu vou jogar essa resposta pra dentro de uma variável que eu vou chamar de resposta. É bem criativo. Resposta. Tá. Se eu só printar... Deixa eu printar aqui pra gente ver como... Que o que eu tô falando procede, tá? Se eu só printar... Sim ou não. Aí eu vou clicar no sim, ó. Yes. Apertei de novo. Sim ou não. Vou clicar no não. Não. Beleza? Então, eu consigo criar caixas de questões aqui. De diálogos, né? De perguntas. O que eu vou fazer? Se resposta, né? For igual a string yes, eu vou reiniciar. E eu vou reiniciar como? Utilizando aquele método que eu encontrei lá no Stack Overflow, né? Pra poder... A gente importou aqui essas bibliotecas. E aquele método restart program, né? Pra poder restartar aqui e reiniciar o nosso programinha. Então, basta eu chamar ele aqui. Restart program. Beleza. Só isso. E aqui eu vou copiar e vou colar aqui embaixo. Pra isso funcionar também com a tecla... Com as teclas do teclado, né? Beleza. Então, eu já sei que o meu programa funciona normalmente. Toda hora eu escolho 5, né? Não sei porquê. 5 tá na minha cabeça. Ah, olha aqui, ó. Deu um problema. O deu par foi pra cima, tá? Porque ele tá no... Ele tá no F1, né? Então, eu vou criar um label separado pra ele. Só pra gente corrigir isso aqui. Cadê? Cadê? Ó. Eu vou criar um label... Um... Um frame separado pra ele, tá? Eu vou colocar esse frame logo depois aqui do nosso frame 1, tá? Então, self.fr.result. Vai receber frame. É só copiar aqui. E aqui eu coloco... Result. Beleza. E agora eu coloco esse green aqui no frresult. Ao invés de fr1, eu coloco no frresult. Pra ele não ficar ali, né? Por isso que é bom a gente estar sempre testando, né? Então, eu vou escolher aqui o ímpar. Joguei 5 de novo. Não vou jogar 5. Vou jogar 8 agora. E... Beleza. Deu ímpar. 9. Deu par. E ele tá computando. Aí que terminei de jogar. Pô, e agora? Eu quero restartar. Vou clicar aqui. Ele vai perguntar. Deseja reiniciar? Sim. E ele restarta. Tá. Zerou aqui. Zerou tudão. Agora eu vou escolher par. Vou jogar 10. Vou escolher ímpar e vou jogar 3. O computador ganhou e tal. Agora meu colega quer jogar também. Vou clicar aqui. Tá. Vou dizer não. Agora eu vou é com o teclado. Eu vou lá no... Vou com o tab lá no restart. Dou um enter. E aí ele também executa lá aquela funçãozinha. Tá. Aqui eu posso apertar o enter também que ele reinicia. Tá. Aquela função ele já... Já por padrão ele aceita tanto o clique quanto o enter. Beleza? Simples, né? Tranquilo. Bem bacana. Aí você pode perguntar assim. Pô, tem como... Melhorar esse jogo. Botar o nome do jogador, né? O jogador poder escolher o nome. Né? Poder, de repente, salvar os resultados. Pra saber quem tá batendo recorde de vitória e tal. Com banco de dados. Dá pra fazer. Com tudo que vocês já aprenderam até agora. Dá pra fazer isso aqui. Beleza? Mas... Essa aula já tá longa. E... A próxima aula... Nós vamos tratar aí sobre a compilação dele aí. E finalizar essa parte aí do teclado. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Espero que tenham gostado. Peço desculpas pela demora. Fiquem todos na paz. E até a próxima.